Música Salve galera, do GlassPullet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Olha aí, novidades da versão 1.29, atualização disponível aí, tá galera? Já atualiza o seu jogo aí, tá? Olha o evento Saibaman, sei lá como é que é o negócio aí Uma noite de terror assolou a comunidade e os moradores se trancaram em casa, hein galera? O ancião Otz quer banir os espíritos malignos com um ritual antigo A gente já sabe o que acontece, né? Se já fez esse efeito Mas precisa de ajuda Angari, reputação da comunidade Conquiste a confiança do ancião e receba recompensas exclusivas, tá galera? Olha a Suzy, conheça a Suzy Sua nova ajudante Ela terá informações sobre a melhor maneira de viver a vida na desolação Principalmente para quem está iniciando o caminho do sobrevivente Os encontros com ela são aleatórios, tá? Olha aí, galera Mas sempre úteis Ela é... E ela até preparou um presente para aqueles que se adequaram ao assentamento, hein galera? Beleza? Tem novidades aqui também da página do Facebook Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Já deixa o likezão para fortalecer, tá galera? Se é novo no canal aí, já se inscreva Para você não perder nenhuma novidade do game aí Que a gente está trazendo aí constantemente Beleza? Deixa o jogo carregar aqui E eu já estou com a página do Facebook aberta aqui também, tá galera? Já carregou aí Tá ok Beleza? Vou colocar aqui para traduzir, ó Beleza? Certinho Vocês poderiam... Tá vendo a atualização duas horas aí atrás aí? Opa! Não traduziu essa pega Pera aí Esse site aí, ó Sobreviventes é hora da colheita, né? Atualização disponível aí Beleza? Mudanças nessa atualização Eles deixaram uma dica sobre como levar energia para o gerador Para os níveis mais baixos do Banker Alpha Ainda não podemos ir para os níveis mais baixos Mas eles deixaram uma dica Caraca, eu não vi isso não, galera O jogo não carrega, tá? Nem um mapa novo Enquanto aos níveis 5 e 6 do Banker Alpha Nenhuma atualização importante sobre isso Enquanto aos outros mapas Queremos algo novo Queremos explorar um local Que ainda não está disponível Mas está no mapa O que é de novo? Nada Pera aí Deixa eu ver aqui O que ela respondeu Olha lá Olha lá A atualização do futuro A atualização do futuro Ah, entendi Uma grande atualização Com muitas mudanças Então está chegando Mas é mais perto do fim do ano Entendeu? É, que eu faço Ela atualização do futuro Você quer agora? Ah, agora 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 é isso daí A gente atualizou O que? A gente atualizou Ué E o problema da internet? Não sei O meu não está assim Bela obra de arte Tá? Cara, legal Vamos clicar aqui Vai levar o site Tá? Ó Tira esse negocinho aqui Desperto por dentro De um ritual antigo Tá? Aí está a capa Aí, né Quebra? Outubro No calendário Marca a chegada, né Tá? A tradição dos centros de anos Tá bom É Ele quer realizar um ritual De limpeza de fogo, né Ó Marcos e Sofia Não tem muita fé Nas ilusões A gente já sabe O que acontece A gente quer ver A premiação nova Aí que tem, né A gente sabe Que vai dar errado O ritual Foi mal spoiler O galera Esse evento já repetiu Eu não sei Se eles mudaram Em alguma coisa, né E a gente vai ter que matar Zumbi E ganhar prêmios Quero saber dos prêmios Ao explorar, né Agora você pode encontrar A pessoa mais gentil Do planeta lá O nome dela é Suzy Né Você pode confiar nela Sem nenhuma dúvida Ela é membro da comunidade Há muitos anos E eu nunca vi ela Preciso em nosso E vem resgatar Aqueles que precisam Em nosso Discord E eu nunca vi Caraca Agora Ah, é Discord? Tem alguma coisa relacionada A Discord? Esse personagem? Não tô entendendo Agora ela estará ajudando Os sobreviventes No jogo em si também Você pode encontrar Essa garota Determida em qualquer lugar Né Olha lá, galera Ela ficará feliz Em compartilhar Dicas de sobrevivência E se você já Ah, essa aqui você já sabe Aí tá aqui A bonitinha Ficamos sempre Tá bom? Tá Beleza Finalizou então? Tá, galera Vamos ver dentro do jogo Aí Essa roupa aí, tá? Ó Aqui no calendário Tem agora Nada Aqui o evento Tá, galera? Tem aqui a roupa Ceifador sinistro Tá E aí E a mochila Tá A mochila tem um corvo Galera Olha lá É da hora, hein? Certo Tá bacana aí O que vocês acharam? Gostou? Deixem nos comentários aí, galera O que você gostou? O que você achou aí Da nova recompensa? Pelo menos Eles vão mudar aí A recompensa, né? Onde que ele falou Do negócio lá Da dica do bunker? Entendi Vamos entrar na base aqui, tá? Opa Vai lá Vai lá Pra sua caixa É aqui Do nada Não, não Tem que mudar Os trajes Dá pra gente Ver eles já Aqui Cadê? A gente já viu ali Tem Ceifador sinistro Opa Íntima Não tem nenhuma E as mochilas Provavelmente vai estar lá No final também Deixa eu ver E a mochila aí, galera Como é que não dá pra Eita Pega Sai, miserável Acertou a parede Tá? Beleza Então Esse negócio de dica aí Do bunker Vamos lá Do bunker Eu não fiz negócio de dica De energia do bunker Não Vamos lá ver, galera Corpo pau permanece A utilização Normal Se alguém tem Se tiver essa dúvida Vamos lá Vamos lá ver Se mudou alguma coisa Do bunker E o que eu não Vi ali Eu tava na base Já era pra ver Se tinha alguma moto Diferente Parece que não Tá? Na garagem Vai aparecer Se tiver Não tem esse negócio De dica não Provavelmente apareceu Pra algumas pessoas Apareceu pra vocês Esse negócio aí Será que isso é um indício Para o quinto E o sexto andar Do bunker? Pelo menos Do quinto andar Poderia trazer Certo Então por hora Esse é o vídeo De hoje Obrigadão Pela sua presença No canal Não vai embora Deixa o seu hype Do vídeo Onde vai estar Os comentários A parte dos comentários Se não apareceu O hype Pra você Galera É só deixar o seu like Pra poder aparecer E você tem Três hypes Disponíveis Pra poder estar Utilizando gratuitamente Por semana Três hypes E pra você Que assistiu Até o final Do vídeo E galera Comenta aí Atualização Last day Se você for o primeiro A comentar aí Galera Atualização Last day Eu vou fixar O seu comentário No vídeo Tá bom Obrigadão aí Pela presença No canal E eu vou atualizar aí A figurinha E os salvos De membros Para o canal Agradeço a todo mundo Se você puder Se tornar membro Também Torna esse membro Do canal Para fortalecer Tamo junto Grande abraço E fui Tchau Legenda Adriana Zanotto